Irrigação Né além de fornecer bêba natal, se fornece mais bêba população quase 16.750 habitantes que se sucunem, mas que utiliza irrigação Né e o subdistrito, o atual distrito Viqueque. A construção do projeto de irrigação bebê e o físico quase finalizou durante a construção da irrigação Né envolvemos trabalhadores locais para o sistema atrativo. A irrigação Né foi o resultado do povo atalhado no Enxeral, de morar em tomate, e o lixo do povo agricultor e a produção alimentar. Constantino Guterres, na Comunidade Sucu Afaloicai, Sinti-Haxólog, e o governo de Taumatan, construção do projeto de irrigação bebê e agradecer a proposta do governo constitucional para a metade da economia do povo agricultor para a metade da agricultura para a metade da agricultura e para a metade da agricultura. a proposta do governo com a medade da agroalidade. A proposta do governo com a metade da agricultura, a proposta do governo com a metade da agricultura, O programa de diversificação, intensificação ou extensificação implementa Iessu Distrito Maliana no Iessuco Seisal, Distrito Balcau. Já o agricultor será a casa onde implementa a ONU, será a começo da época Tolo, primeira época, a Rússia Fulano em janeiro e abril, na segunda época, a Rússia Fulano em maio e julho, para ser a época, a Rússia Fulano em agosto de desembro. Mais que a implementação do programa de diversificação, intensificação ou extensificação, Láu, é ser a serra só o desafio em Rússia. Domingos sábios, o lugar do agricultor, a Láu Serviço da Agricultura Nian sempre baseia na política do Ministério da Agricultura Nian. E o objetivo que está começando a atuar a saiprodução, no ensato cria campo de trabalho para o agricultor, onde saia rússia que é que não é o que é. Minha moça lamenta, da Batinantinan, será sempre enfrentar dificuldades, para a irrigação, inclui extensionistas, será ser limitado, teves. Domingos, o Subministério da Agricultura, a Tubele aumenta o número extensionistas, será e a Distrito Bocal, inclui transportes. O sessor em Seluc, a população de Sira Mós, sugere para o Ministério da Agricultura, a continuar destaca, a escavador, ida e a berraça em seis sal, o nebo, ele facilita a Sira, o agirra moço, o desastre da natureza, e a tempo, o dambod, o mota, a tun, sempre ataca a berraça, e a nenhuma dificulta a Sira, a torralo na época tolum. O povo agricultor Sira Mós, agora dá que Sira, já expor sua casa para atuar o serviço, mas a parte de Seluc Mós, e a problema barra, se dificulta a Sira, para atuar o serviço, o de agro. O problema idê, é que a tinatina, sempre a irrigação, sempre é problema. Tinatina, sempre a irrigação, é problema. O problema idê, é que a distrito Bocal, a mim, entra a torneia, se dá a Sira, o Toto, e o grupo Toto, para atuar o serviço. E da Seluc Mós, e a distrito Bocal, é também a uma extensionista Mós, se dá a Toto, e a Siba, e a Suga, Toto. Tamba Nemaca, e a Batim Balon, extensionista na Einrida, e o serviço, e a Suga, e a Sugurua, e a Suga, e o nome diferente. E se partirem com nós, nós vamos fazer a minha equipe e a condição de uma caladão favorecer o prato da atividade de água. Ato responde para o agricultor, se tem necessidade, o Ministério da Agricultura mostrou uma estrada em residência Ida e Subcaibada, o Distrito Balcão, quase quilômetro do rito da área natal de Boasare, quase 40 e tal hectares. O Ministério da Agricultura mostrou uma estrada em finalização de uma construção e de uma manutenção para equipamentos de agricultura, incluindo uma homo-ralheu-orçamento de US$ 101.700. O projeto da Ucremata não se taca, mas continua o pacote referendo. A construção não é a qualidade e a natureza estándar, não é a garagem, será quase na feira outono. Mas que a gente tem agricultor, a maioria se morre e faz a subsistência, o governo continua ao esforço e transforma-se no serviço da maneira moderno. O governo do governo do rito da Ucremata precisa de apoio e contribuição do rito da nação do rito da Ucremata, da Ucremata. Esforço na Ucremata, o quarto governo constitucional Halao e a esperança cada componente roto sem serviço a mútuo. Sai transformador, roda e desenvolve o setor da agricultura e o futuro. A CIDADE NO BRASIL